Deixei meu marido fazer maquiagem em mim. Vocês tanto pediram que eu aceitei. E ela não pediu qualquer make, tinha que ser essa aqui. Como ele é meio troco, fui dizendo pra ele o que ele tinha que passar. Olha, o resultado final, eu sou sincera, ela nem precisava dizer o que eu tinha que passar. E ele já mostrou muita habilidade na hora de passar o fixador de maquiagem. Na hora de secar, quase pedi um guarda-chuva. Porque ele ficou me assoprando e me babando. Aí depois nós fomos pro primer, que eu descobri que não é o removedor de maquiagem. E com a delicadeza de um pedreiro... Então a gente tá o quê? Rebocando a parede, é? Ele tentou espalhar o primer no meu rosto. Depois do primer, aprendi o que era o corretivo. E não é só aquele que a gente usa na escola. Pra tirar o pretinho. É a olheira, gente. Aqui eu fiz mais um excelente trabalho. Depois eu vou passar meu contato pra quem quiser me contratar. E aí nós passamos então pra base. A última vez, todo mundo falou que a Cris tinha passado demais. A gente tá entrando no asfalto. Deu dia mais devagar, era... Aí tive que ensinar ele como passar com delicadeza. Tava sentindo que ia sair com o rosto perfurado pela esponja. Aí chegamos na hora da sombra. Onde que é a sombra, gente? Depois que eu entendi aonde tinha que passar a sombra... Percebi que ela não faz sentido nenhum. Depois de mostrar pra ele aonde ele tinha que passar... Ele fez a maior cagada. Levou a sombra até a sobrancelha. Nada que um dedo com cuspe não tire. Mas ela não deixou. Eu aprendi assim com a minha mãe. Por que que eu não posso passar assim contigo? E se eu achava que não podia ficar pior... Vem a saga do Delineador. E aí descobri que ele não tinha nem molhado o pincel. Mas eu deliniei bem certinho. Boca rosa morra de inveja. Porque agora tá vindo um maquiador. Depois arrancou metade dos meus cílios na hora de pentear. E aí chega a hora do batom. Eu juro que eu tava procurando aquele batom que era de rosquinha e subia. Mas agora é todo um diferente que tem até que desenhar. Mas eu acho que nesse quesito eu me saí bem. Só uns errinhos no meio do caminho. E pra finalizar ele foi passar o blush. E tentou passar na cara toda. Ela tinha me dito que ela é na bochecha. Pra mim a bochecha cobre quase todo o rosto. Mas eu consegui me acertar. Só não deu pra corrigir esse. Eu entrei na onda e deixei ele contentinho falando que tinha ficado bonito. E aí, qual a nota pro meu maquiador?